Vizemos a Раз cobri过 Nós estamos ficando com o Registros Não está ficando com isso Nós estamos cando-se com aconfidence Nós estamos ficando Estamos puxando Talvez você pega a.acvey byames Colorado, sotto o cu Primeiro pegue eu escutou Eu vou escutou a divisão occur Basta mais um novo dia 2 Estamos virul vamos virul ... A prepare uma decisão I Joanne Não tem colorado o bró já. E aí Diego, vai dar a resposta ou não vai? Vai tomar no cu dele. Já disse, digo de novo. Essa eu não sabia se eu fosse que eu não nasci.